Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, em parceria com o Estúdio Rino, pra falar sobre o top quinze do UFC, os quinze mais, os quinze principais atletas da organização, como todos sabem, nas terças-feiras o UFC, através de jornalistas especializados, faz uma atualização do ranking da organização, pega todos os atletas de todas as divisões e ranqueia quem são os quinze principais nomes da organização na ordem, do primeiro ao décimo quinto, independente da divisão de peso que ele luta, então a gente vai mostrar aqui, neste vídeo, quem são os quinze principais atletas do UFC neste final de mês de outubro. Convido a todos a se inscreverem no canal, acionar o sininho de notificação, deixar o like no vídeo pra dar aquela moral, aquela fortalecida aqui, pro MMA na Veia. Sem mais delongas, vamos aos nomes, vamos aos quinze principais atletas da atualidade do UFC. Na décima quinta colocação, aparece Israel Adesanya, ex-campeão peso médio do UFC, um dos grandes nomes da organização, ainda é um cara que tem muita notoriedade, é um grande atleta, um grande profissional e ocupa atualmente o décimo quinto posto, ele já foi o número um desse ranking, atualmente é o décimo quinto. Na décima quarta colocação, Sean Strickland, atual desafiante da divisão peso médio, é o cara que vai disputar o título contra o atual campeão, Dricos Duplessis, vai tentar reconquistar um cinturão que já foi seu, que ele perdeu justamente pra esse cara que ele vai enfrentar agora no início do mês do ano de dois mil e vinte e cinco. Décimo terceiro lugar, Sean O'Malley, ex-campeão da divisão peso galo, perdeu recentemente o título da divisão para Mirab de Velestiville, é um atleta que se esperava que ele fosse ter uma dominância maior dentro da divisão peso galo, pois acabou essa dominância quando ele encontrou o atleta da Geórgia. Na décima segunda colocação, recentemente lutou Max Holloway, uma lenda dentro da organização, um cara que certamente vai ser hall da fama, um dos principais nomes da divisão peso pena, da história da divisão peso pena dentro do UFC, o lendário Max Holloway, que perdeu por Lia Topuria no UFC trezentos e oito, ocupa atualmente o décimo segundo lugar. Décimo primeiro lugar, Brasil, Alexandre Pantoja, campeão peso mosca, já fez três defesas de cinturão, pra mim é injusto ele estar ocupando essa posição, deveria estar mais à frente no ranking, porém a gente sabe que o UFC tem uma certa, não trata muito bem a divisão peso mosca, os atletas não são tão reconhecidos como em outras divisões, por isso me parece que a décima primeira colocação está sob domínio atualmente de Alexandre Pantoja, o brasileiro, nosso grande campeão. Décimo lugar, Alexander Volkanovski, peso pena, ex-campeão também da divisão peso pena, perdeu também o título pro Lia Topuria, é um cara que já fez grandes embates, conquistou o cinturão da divisão peso pena, venceu três vezes Max Holloway, foi pra divisão de cima, tentar tirar o cinturão do Islam Makachev, é um grande funcionário do UFC, é um guerreiro, batalhador, um grande atleta, ele ocupa o décimo lugar na atualidade. Nono lugar, Leon Edwards, ex-campeão meio médio do UFC, perdeu o título pro Belal Mohamed, é um atleta aí que está ocupando, o inglês está na posição de número nove no ranking. Na oitava posição e de agora em diante, só campeões, na oitava colocação, também um inglês, campeão interino da divisão peso pesado, está Tom Aspinall, que está ali ansioso pra ver essa luta de John Jones contra o Stipinotit, pra saber o futuro dele dentro da organização, provavelmente ele vai se tornar o campeão linear dessa divisão, vai sumir o título após a aposentadoria de John Jones. Na sétima colocação, Merab Devalescivili, atual campeão, peso galo, desbancou John O'Malley, dominante, chegou com muita força na organização, fez grande sequência de vitórias, enfrentou John O'Malley, dominou e assumiu o posto de número sete no ranking dos maiores lutadores da organização na atualidade. Número seis é o campeão peso médio, Dricos Duplessis, número seis no ranking, atleta sul-africano, um cara que aí chegou com muita força também na organização, venceu recentemente Israel Adesanya, conquistou o cinturão ao derrotar Sean Strickland, pois Dricos Duplessis, que vai fazer a defesa de título contra Sean Strickland novamente, ocupa a posição de número seis. Na posição de número cinco, pra mim até uma surpresa, Belal Mohamed, não é daqueles atletas mais populares, que tem grande notoriedade, recentemente ele conquistou o cinturão, quando ele derrotou o Leo Edwards, ele não tem nenhuma defesa de cinturão até o momento, mas já tá lá na frente, já tá na posição de número cinco, que chama atenção, é aquele campeão impopular, a galera não gosta muito dele, mas ele tem um jogo eficiente e ocupa a quinta colocação nesse ranking. De agora em diante, só Tubarão, dos principais nomes da organização, os caras que realmente vendem muito PPV. Número quatro, Ilia Topúria, o mais novo fenômeno da organização, peso pena, o cara que destronou a Alexander Volcanoves, o cara que nocauteou Max Holloway, o cara que tá voando aí dentro da da organização, muita gente já compara, inclusive Ilia Topúria, a Conor McGregor e de fato ele é muito talentoso, tem realmente um box muito alinhado, é um atleta muito completo, então quarto lugar pro campeão peso pena, Ilia Topúria. Na terceira colocação, uma lenda, né? Um dos maiores nomes da história do MMA, do UFC, John Jones, campeão peso pesado, aí até inclusive o Donald Wright reclama muito do fato do do John Jones não ser o número um desse ranking, porque pra ele, ele é o grande astro da organização, o maior nome da história do UFC, porém, para o entendimento dos especialistas em lutas, né? Os jornalistas aí que fazem a definição desse ranking, John Jones ocupa atualmente o posto de número três. Na segunda colocação está o brasileiro Alex Poitain, chama o homem é brabo, o meio pesado, o atual campeão da divisão meio pesado, o brasileiro aí que vem de vitórias espetaculares, já fez três defesas de cinturão na divisão meio pesado, foi campeão peso médio, subiu pro meio pesado, conquistou o cinturão, veio batendo todo mundo, nocauteando todo mundo e tá aí com grandes chances de receber o prêmio de atleta do ano, pois Alex Poitain Pereira é o número dois do ranking peso por peso do UFC. E encabeçando esse ranking, o atleta do Daguestão, o russo ali, Islan Makachev, campeão peso leve, o atleta treinado por Khabib Nurmagomedov, o Islan Makachev aí que sofreu uma lesão, acabou tendo que se afastar por um tempo, mas realmente é um campeão extremamente dominante, é um vencedor, é um cara extremamente duro, difícil de batê-lo, aí tem já uma certa hegemonia na divisão peso leve, já venceu Alexandre Volkanovski, já venceu Charles Dubroux, já venceu Dustin Poitier, então o cara que vem aí numa crescente, provavelmente vai voltar no início de dois mil e vinte e cinco pra enfrentar o Armand Sacurian fazendo a defesa do cinturão da divisão peso leve, este é o cara que atualmente é o número um do ranking peso por peso do UFC. Pois tá aí galera, esses são os quinze principais nomes da organização, os quinze principais atletas do UFC neste final de mês de outubro de dois mil e vinte e quatro. Fico por aqui, tamo junto, os.